Oi pessoal, nessa quarta-feira em Brasília será votado um projeto de lei muito importante e muito perigoso para o futuro do combate à corrupção no Brasil. É o projeto de lei 280 de autoria do senador Renan Calheiros e com substitutivo do senador Requião. Esse projeto de lei é muito perigoso porque ele tem por fim criar obstáculos no combate à corrupção no Brasil, especialmente a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é uma janela histórica no combate à corrupção no Brasil e a gente precisa se mobilizar. O cidadão brasileiro precisa proteger e preservar o andamento da Operação Lava Jato e esse é um passo fundamental e muito importante. Quarta-feira, esse projeto de lei 280 não passará porque o povo brasileiro não vai deixar.